Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a mais um vídeo assim a ver com o game. Bem, se vocês se lembram, no último vídeo deste tema, foi a apresentar aqui este belo volante Trustmaster T248, aqui com o seu belo LCD, que na altura não conseguimos filmar porque não tínhamos este jogo e isto não funcionava com o grande turismo, mas agora já temos, mas já lá vamos. Vocês gostaram bravo do volante, mas comentaram para o Iuro. Isso é tudo muito fixe, mas faltou shifter. Faltava! Aqui está o shifter da Trustmaster, é o TH8A e já temos aqui o shifter para experimentar e para ver como é que funciona. Então, mas o Iuro, isto já está instalado, não fizeste unboxing, não fizeste nada? Pois é, meus amigos, vocês estão a ver que este play seat já não é o mesmo. Este é um original play seat e este encaixe não é para este shifter, ok? Este manete de mudança, ou melhor, este encaixe para manete de mudanças é para o G25. E eu tive que fazer este suporte aqui, meio artesanal, isto é madeira, foi a parafusar aqui, chegou para o lado e com o barulho das luzes encaixámos aqui o novo TH8A. Se vocês se lembram, o meu último setup, ou melhor, o meu antigo setup era este, desculpa, é uma bagunça, mas isto é aquela assoalhada que a gente tem tudo, é trotinete, é bicicleta para o cardio, é caixas de outras trotinete, é material para unboxing, é bicicletas da minha filha, é computador para trabalhar, é aqui, tenho aqui tudo. E este era o banco que eu tinha, foi uma estrutura que eu fiz com o meu pai, o meu volante antigo da Momo, e como eu estava a dizer, aquele play seat que eu comprei vinha com o G25. E eu apoia aqui nestes parafusos e nestes encaixes que são completamente diferentes ao TH8A. Nós quando compramos play seats, destes assim, originais, o shifter ou o encaixe para o shifter vem específico para o volante que a gente tiver. E no caso deste, quem comprou este play seat novo, usou, ou melhor, tinha o G25 e pediu o encaixe para o G25. O TH8A tem aqui um encaixe ligeiramente diferente, que precisei de aparafusar aqui uma madeira no encaixe do G25, para chegar para o lado, para conseguir prender aqui e ficou muito fixe. Existe na play seat o encaixe próprio para o TH8A, mas o Yuri é low cost, assim fica low cost. Vá, mas vamos lá experimentar primeiro o LCD. Fica em morir! Então malta, como eu estava a dizer, antes de irmos aqui a experimentar o shifter, vou vos mostrar aqui o que não consegui mostrar no último vídeo. que é o LCD da Transformator. Aqui temos as mudanças, está ali a passar, e temos aqui as mudanças. Conseguimos clicar aqui no display, mudamos para o tempo, fica o tempo da pista. Mudamos para a posição, eu estou numa sessão de treino, portanto este número não está a coincidir. Temos aqui as rotações, onde está a rotação do carro, vou vos mostrar. Já está a cortar. Ó, 13 mil. Aqui temos a velocidade, e aqui pronto, mais uma vez, ajudo na primeira, segunda, terceira. O que eu gosto mais de ver, é sem dúvida a rotação. O que eu gosto mais de ver, é sem dúvida à notar. Vamos lá. Como viram o LCD no F1 funciona mesmo bem, eu não tenho muito jeito para jogos de F1, aliás eu nem gosto muito de jogos de F1, eu só tenho aqui este jogo que foi mesmo só para vos mostrar. E não sei se conseguiram reparar, a rapidez das patilhas é uma coisa impressionante. Elas são magnéticas, como eu tinha referido no último vídeo, e é uma coisa impressionante. Agora vamos experimentar o shifter. Então vamos lá ao shifter. Uma vez que eu não fiz o unboxing, o que é que traz? Traz o respectivo shifter, traz o cabo que já está previamente instalado, que eu tive que fazer aqui esta modificação como vos indiquei. Traz o manual, traz esta chavinha e esta tampa, que é para se vocês quiserem converter para caixa sequencial, ao invés de estar assim, fica sequencial. Usam esta tampinha e a ferramenta para converter, para jogar por exemplo aos jogos de Rally, dá mais jeito daquelas caixas. Agora aqui uma curiosidade, esta maneta aqui, o punho das mudanças, sai de enroscada. Este é o original, e o que é que a gente pode fazer? Por uma maneta real de carro. Esta aqui é a chamada réplica dos Type-Rs, digamos assim. E a gente chega aqui, coloca a maneta original de um carro, lembrando que vocês se forem fãs de PSA, colocam uma maneta de PSA. Se forem fãs de Honda, colocam de Honda, colocam o que vocês quiserem. E a gente enrosca aqui, depois eu enrosco isto melhor. E temos aqui, uma maneta real, de cá, está ao pé. Bem pessoal, já estamos no Gran Turismo, vamos já experimentar o Shifter, e sim, agora, a embreagem já funciona, já está tudo à maneira, e já podemos, vocês alertaram nisso no último vídeo, então é embreagem, mas embreagem e patilhas, epá, não é aquela cena. Agora sim, uma coisa agora a terem atenção, é que se a gente jogar com a embreagem, ó, as mudanças, não entram, então, se não carregámos nem embreagem, vou de segunda, terceira, não entra, tem que pôr embreagem, e terceira. Sim, Jair, a embreagem também funciona, os chamados toques de embreagem. Topa, assim é logo outra coisa, já é logo outra coisa. Uiu, uiu, ai uiu, ai uu, ai uu, ai uu, ai uu. Agora os carros são todos a passar por mim, porque a corrida já tinham começado, e eu meti só assim para experimentar, Agora vou fazer aqui Restart E vamos mesmo Dar uma voltinha De Supra Começo a terceiro Terceiro, não dá terceiro Ora Gata físico Agora não saio daqui Espeitado, olha o Drif, olha o Drif Olha o Drif, olha o Drif Olha o Drif, vira-se o Drif Ha ha, então Sai da frente que eu vou-te super acompanhar Olha o prêmio, viram o prêmio? Ah, utilizei Outro Ih, caralho, é só o preto Top, pista 7 Eu não conheço bem esta pista Por acaso, nunca joguei aqui Acho que é a primeira vez que estou a jogar aqui Vamos rolar aqui pelas indicações Do travar E já sei que viste, quer dizer, Jesus Ih, que top, meu Não pense que isto é mais da pista Não sei onde é que é, saiba a direita, saiba a esquerda Sai da frente Que eu vou de Supra Deixa você ver Aqui é muito toalho Muito toalho O que é isso? Olha que é curto. Boa! Shhh! Ganda super! Ui! Já viraste o coveco! Ai, onde é? Bora! Bem, pessoal, já estamos trazendo super! Estão para avançar de quê? De onde? Ih, que grito! Pessoal, isto é mesmo para dar a deitar! Com cuidado, tu não conheces pistas, senhor! Ah, está muito nervoso! Ei, afaste-se para os meus braços! Estou indo para a deitar! Estou indo para lá! Estou indo para lá! Olha o fregzinho! Estou indo para a deitar! Estou indo para a deitar! Estou indo para a deitar! Bem pessoal, vêm gostar aqui, notas finais, shifter espetacular, a combinar com o volante fica aqui uma combinação espetacular, vocês agora vão embora que eu vou ficar aqui, a dar casadas de onda, não levantas o pé do acelerador, e agora como é que é o toque de embriagem dos ombros, é um toque de embriagem dos ombros, aqui de segunda, o Gil é que gosta disto, de segunda. Bem pessoal, fiquem bem, um grande abraço, obrigado por assistirem, na descrição vai estar o link da Thrustmaster, do volante, do shifter, funciona tudo na perfeição, obrigado por assistirem, um grande abraço e um grande gas!